Olá, vejo que é destaque na UFMT a partir de agora no Plantão TVU. O Museu de Arte e de Cultura Popular da UFMT celebra este ano 50 anos de fundação e atividades nas artes. E para ressaltar a importância desse espaço para o desenvolvimento da cultura no Estado, a Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Vivência inicia neste mês de janeiro uma série de ações e eventos. Ao longo deste ano, o projeto Maratona MACP traz um cronograma que visa reforçar a importância do museu e seu papel social como espaço de reflexão, formação e avanços. Seguem abertas na UFMT as inscrições para aulas de balé clássico, capoeira, jiu-jitsu, lutas, pilates solo, treinamento funcional e yoga. As atividades são oferecidas a toda a comunidade e integram o projeto de extensão Universidade Convidativa do Campus de Cuiabá. O início das aulas é no dia 19 de fevereiro. De acordo com o coordenador do projeto e também supervisor do Teatro Universitário, ao todo o edital traz mais de 500 vagas. As aulas seguem sem interrupção até 20 de dezembro. Para mais informações, basta enviar um e-mail. O Plantão TVU fica por aqui. Para mais informações, visite o portal da UFMT e nossas redes sociais. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho